Aô, trem! Cai, boliveira! É pra balançar e mexer com seu coração! Cigana, você tem um jeito bom de me conquistar Sabe muito bem como me namorar Cigana, conheci seu jeitinho de ser Sabe muito bem Cigana, você tem um jeito tão especial Um jeito meio doido, meio anormal Mas acho que alguém tem isso também Cigana, eu coloquei alguém no seu lugar Que sabe também a fórmula de amar Cigana que ama igual você Cigana, alguns dias vai e outros vem Cigana, o valor que você tem Agora abro o jogo e vou dizer Cigana, aperte a minha mão Pega no meu coração Cigana, o tempo vai dizer Se existe ela ou é você Cigana, aperte a minha mão Pega no meu coração Cigana, o tempo vai dizer Se existe ela ou é você É você Cigana, você tem um jeito bom de me conquistar Sabe muito bem como me namorar Cigana, conheci seu jeitinho de ser Sabe muito bem Cigana, você tem um jeito tão especial Um jeito meio doido, meio anormal Mas acho que alguém tem isso também Cigana, eu coloquei alguém no seu lugar Que sabe também a fórmula de amar Cigana que ama igual você Cigana, alguns dias vai e outros vem Cigana, o valor que você tem Agora abro o jogo e vou dizer Cigana, aperte a minha mão Pega no meu coração Cigana, o tempo vai dizer Se existe ela ou é você Cigana, aperte a minha mão Pega no meu coração Cigana, o tempo vai dizer Se existe ela ou é você Cigana, o tempo vai dizer Se existe ela ou é você É você É você